Fala galera! Beleza? Seja mais um bicho no canal E hoje a gente vai mostrar Um bicho De todos meus terrenhos Então gente A gente vai mostrar mesmo Olha, tem vários terrenhos que a gente vai encontrar Né mano? É É É, todos os terrenhos É É Esse vai mostrar como meu terrenho tá Olha só galera Olha, olha só Então, olha isso mano Esse é o simbolo do Homem-Aranha que voltou lá Né? Então É, esse ficou mais ou menos Esse Ele ficou parecendo do AeroPyder, né? Do AeroEU e do Espelho Ficou parecendo Só que esse ficou pare... Só que esse é preto Só que não é gigante Só que... É A... A pata do Aranha Ficou grande mesmo Ficou parecendo do AeroEU e do Ferro da Garicineta mesmo Mas gente Fica... Vê o que tá parecido Parecido, né? É Parecido mesmo, galera É Vamos para o próximo T-10 É É É É Agora Meu nome é verdadeiro É Mas Vamos para o próximo T-10 mesmo Aqui tá mais o próximo T-10 O Homem-Aranha, mano Olha isso, mano O Homem-Aranha É O Homem-Aranha O Homem-Aranha E a DaiaQ, né, mano? Aqui, mano Olha É Isso É Isso não DaiaQ É O Homem-Aranha, bem Olha Toda a estreia dele, mano É Vamos para o próximo D-10 Então vamos D-10 O próximo D-10 O Coco, mano Olha Daqui D-10 Olha isso, mano É Daqui Do Dracobal É Do Personagem Do Dracobal É Já que eu não D-10 Eu tô D-10 D-10 É É Porque eu tô Com preguiça, mano É Gente É É Vamos para o próximo Próximo D-10 O próximo D-10 É Benjamin Park Do Homem-Aranha Do Aranha-Vesso, mano Ó Café é muito bom Isso aqui é bom É É Olha Assim Também É que eu só dava Dessando, mano Que é a cor azul Por quê? Por causa do preto Que não dá para enxergar, mano Mas Olha Isso Eu não desenhei E o Do Do Que eu tenho Mas Vou fazer mais Caimense Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O Dois Trânsito É Mano Ó Tá faltando Aí Mano Ó Ficou pronto Né, mano Ficou pronto Então É Vamos para o próximo Próximo D-10 Tá vendo Que Às vezes Eu esqueço O próximo É Maris Marais Mano Olha isso Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha do Homem-Aranha-Verso Do Dessas Essas Visuales Do Homem- Do Maris Morales Ó Ó Ó Ó Olha aí Meu nome tá aí, mano Ó Incongido da roupa do Maris Morales então é isso mano, Maris Morales Maris Morales ficou top né mano, ficou top então, vamos para o próximo vamos para o próximo Maris Morales mais eu tô vendo olha que tá vendo eu vou tá cけ eu vou tá cia percebendo é da Elk, Ek. Mano, olha isso, olha aí no meu, meu nome tá aí na língua do Beno, mano, porque que você percebeu da Elk, Ek? Então, então, comenta aí que você percebeu da Elk, da Elk, Ek, mano, então, então, mano, é, aqui é isso, ó, eu do Beno, mano, eu do Beno, eu do Beno, na época, tá aí, barafado daquilo, ele tá barafado, eu vou dizer, é, mano, eu caí, agora, próximo, próximo, opa, caí, é, choque, e aí, eu não vou aparecer, manguei, próximo, de, dê, dê, mano, olha isso, mano, do Fleck, mano, olha o Fleck, Mano, porque eu não coloco do, do, do amarelo? Eu vou pegar o no amarelo, então, vou, 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 aaaa, aaaa, aee, aee, ae, aee, aee, ae, mano, ficou bom, né? Com bom mesmo, agora sim tá com o amarelo Aí ó, velocidade, se é flex, flex, ou flex, mano, é flex, 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 flex Vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos lá, 1, 2, 3, foi copiado, é, é, é Ui, olha só, mano, do Ben 10, mano, Ben 10, mano, olha o Ben 10, mano, olha o Ben 10, mano Olha o os misto do Ben 10, olha, meu nome tá aqui dentro, mano, olha, ele tá aí dentro, mano, não dá pra enxergar, né, mano, aqui, 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 ó, 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 ó meu nome Aí diz chefe aí, ó, é, o Braço, ó, mas, mano, olha isso, olha aí, só o dedinho, O dedinho, o dedinho do Ben 10, mano, ben 10, 10, 10, 10, é, é, significa que ele dá pra kicked no. Vamos para o próximo. , vamos para o próximo aqui ó, oh, 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 vou se dar um choca na animal, ô, oh, oh, oh. Desculpa, gente Desculpa, gente É que eu sou muito empolgada Olha isso, ó Frasca-aranha Olha isso Frasca-aranha O branco Preenche o bandido Olha, ele aquele assim, ó Lalalalalala Lalalalalala Tô muito empolgada mesmo É, mas olha É aquele É aquele É aquele Coutando a música Vamos continuar A próxima episódio Aú U U É Mas Ai Ai, que susto, velho Olha isso Olha, mano Meu desenho Uma lua cheia, mano Olha o meu Meu nome tá na lua cheia Olha o lobo, mano Olha o lobo É, gente É um lobo Lobo Lobo, 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 lobo Lobo, lobo Lobo É, gente É, 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 mano Eu não, meu Ah, então Eu, 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 eu Ah Oh, 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 oh Você tá bem? Tá bem? Meu Deus Nossa, caiu, né Ai, meu, meu Ai, gente Pra poder aprender Muito bom É coisa Eu ainda tenho Aprender na DNA Isso aqui Nesse bicho Aí, mano Então, gente Se você Curtou Nesse bicho Eu ainda tenho Aprender Nesse Daneio Aí Mas eu achei que eu gostei desse vídeo aí, mostrando o ladenho, então deixe o seu like E baixe o sininho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, baixe o sininho pra receber a notificação do vídeo Do vídeo novo, então gente, inscreve no canal, falou!